Aça Branca ama Rio Branco, sua terra, seu amor. É o vereador do coração, Rio Branco aplaude sua dedicação. Com o povo ele tem compromisso, sempre pronto para agir no que for preciso. Aça Branca segue trabalhando, defendendo a cidade e zona rural. Saúde para todos e no social, Aça Branca é ação e tem determinação. Vamos em frente, a evolução é de esperança, a gente alcança acreditando o que sonhou. Tem mais caminho para o meu passo ir adiante, Aça Branca trabalhando com amor. Aça Branca trabalhando com amor, Aça Branca me representa, é meu vereador. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, votos do vereador Carlos Antônio Aça Branca.